Música Boa noite, o Ministério Público do Trabalho adota novas medidas para reduzir o quadro de trabalho escravo no Acre. A principal preocupação do órgão é com trabalhadores da zona rural que vivem em situação sub-humana. O Ministério Público do Trabalho já pensa em preparar uma audiência pública com sindicatos e associações de produtores rurais para reduzir o quadro de trabalho escravo. Estão chegando em média duas denúncias por semana e a maioria se concentra em fazendas. Junto com a Polícia Federal, o Ministério Público fez várias investigações e resgatou trabalhadores que viviam de forma sub-humana. Para que exista a condição análoga de escravidão, basta a pessoa que contratou não oferecer condições de trabalho, moradia, cobrar pela alimentação e aplicar uma jornada exaustiva. O empregador ou fazendeiro não entende que aquela pessoa é o empregado dele, ele trata aquela pessoa como um diarista. Na verdade é um trabalhador como qualquer outro, tem todos os direitos. O que o trabalhador ou empregador tem que se conscientizar é que ele tem que anotar a carteira e tem que dar uma condição digna para cada um desses trabalhadores. Quando o local é de fácil acesso, os agentes conseguem resgatar o trabalhador. Mas existem casos onde chegam as denúncias e não tem como investigar. Em Tarauacá, um homem fugiu de uma fazenda que fica distante a cinco quilômetros de barco da cidade. Relatou que vivia amarrado e trabalhando para o proprietário da fazenda sem receber nada. O Ministério Público do Trabalho tentou chegar ao local, mas não conseguiu nenhum helicóptero. O proprietário foi indiciado, mas nem se dá o trabalho de comparecer às audiências. Todo trabalhador que é encontrado em situação análoga de escravidão é resgatado pelo Ministério Público do Trabalho e passa a ter um seguro desemprego até que consiga um novo emprego. Já para o patrão a situação vai ficar meio complicada. Além de pagar multa, ainda pode responder a um processo criminal. O Ministério Público também está de olho nas empresas de construção civil. Todas serão investigadas ainda este ano. Com a divulgação da fiscalização, vem crescendo cada vez mais as denúncias de trabalho escravo, algumas envolvendo menores.